Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Do sol nascente ao poente, cantai fiéis neste dia, ao Cristo, rei que por nós nasceu da Virgem Maria. Autor feliz deste mundo, tomou corpo mortal. A nossa carne assumindo, livrou a carne do mal. No seio puro da Virgem, entrou a graça dos céus. Em si carrega o segredo, sabido apenas por Deus. O castro seio da Virgem, se faz o templo de Deus. Gerou o Senhor e o Filho, o autor da terra e dos céus. Nasceu da Virgem, o Filho, que Gabriel anunciou. E quem no seio materno, João Batista exaltou. Não recusou o presérbio, pois sobre o ferro deitado. Quem mesmo as aves sustenta, com o leite foi sustentado. Nos céus, quando se alegram, os anjos louvam a Deus. Pastor, se mostra aos pastores, quem fez a terra e os céus. Louvor a vós, ó Jesus, que tua Virgem nasceres. Louvor ao Pai e ao Espírito, nós ou dos pastos celestes. A quem vistes, ó pastores, anunciai e nos dizei, quem na terra apareceu. Nós vimos um menino e os anjos a cantar e a louvar nosso Senhor. Aleluia! Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos buscou. A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como terra sedenta e sem água Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantar a alegria em meus lábios Ao cantar para vós meu louvor Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim poste sempre o socorro De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A quem vistes, ó pastores Anuncia e nos dizei Quem na terra apareceu Nós vimos um menino E os anjos a cantar E a louvar nosso Senhor Aleluia Disse o anjo aos pastores Eu vos trago a boa nova De uma grande alegria Nasceu hoje para vós O Salvador do Universo Aleluia Obras do Senhor Obras do Senhor, bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o Pelo século sem fim Céus do Senhor, bendizei o Senhor Anjos do Senhor, bendizei o Senhor Águas do Senhor Águas do céu, bendizei o Senhor Potências do Senhor, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor Astros e as estrelas, bendizei o Senhor Astros e as estrelas, bendizei o Senhor Chuvas e ovários, bendizei o Senhor Brisas e ventos, bendizei o Senhor Fome e calor, bendizei o Senhor Frio e ardor, bendizei o Senhor Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Geada e frio, bendizei o Senhor Gelos e neves, bendizei o Senhor Noites e dias, bendizei o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Ilhas e terra, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Maris e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Aleias e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Férias e remanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do céu, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim 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 Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Disse o anjo aos pastores Eu vos trago a boa nova De uma grande alegria Nasceu hoje para vós O Salvador do Universo Aleluia O menino nasceu hoje para nós O seu nome é Deus forte Aleluia Aleluia Canta, ó Senhor Deus, um canto louvor E o seu louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E se eu se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem água e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes E exultem os fiéis por sua glória E cantando-se levantem de seus dedos Como flores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vida E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O menino nasceu hoje para nós O seu nome é Deus forte Aleluia Naquele dia, o povo do Senhor terá esplendor e glória E o fruto da terra será de grande alegria Para os sobreviventes de Israel Então, os que forem deixados em Sião Os sobreviventes de Jerusalém Serão chamados santos A saber, todos os destinados à vida em Jerusalém O Senhor fez conhecer Aleluia, aleluia O Senhor fez conhecer Aleluia, aleluia Aleluia A sua salvação Aleluia, aleluia Aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O coro dos anjos O coro dos anjos louvava cantando Glória a Deus nas alturas dos céus Aleluia, aleluia 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 Abraão, o nosso Pai, de concedermos que libertos do inimigo, a Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para painar e preparar os Seus caminhos, anunciando ao Seu povo a salvação, que está na remissão de Seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O coro dos anjos louvava cantando, glória a Deus nas alturas dos céus, aleluia. Paz na terra aos homens que Ele ama, aleluia. Com humilde confiança, imploremos ao Cristo Senhor, que em sua graça apareceu a todos, e digamos Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, nascido neste mundo, quando veio a plenitude dos tempos, para salvar o gênero humano e libertar toda criatura. Dai a todos a liberdade. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, Filho consubstancial ao Pai, gerado antes da aurora, nascido em Belém, para que se cumprisse a Escritura, fazei brilhar na igreja a pobreza evangélica. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, Deus e homem, Senhor e Filho de Davi, segundo as Escrituras que Israel vos reconheça como seu Messias. Senhor, tem de piedade de nós. Digamos agora, todos juntos, a oração que Cristo nos entregou como modelo de toda oração. Amém. 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 Deus eterno e todo poderoso Que estabelecestes o princípio e a plenitude de toda religião Na encarnação de vosso Filho Concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade Por vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Irem em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Esperamos a ser Posseis ao Espírito Santo Para que Ele possa Gerar Jesus Em nossas almas E seja o centro De nossas vidas Amém 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 Legenda Adriana Zanotto